Musiquinha aqui ó, pra quem disse que o Zooks não tá de nada, que não toca muito Vamos ver um pancadão, e pressão sonora né, é aquele grave Mesmo um grave seco, é aquele grave bem maciozão né, não fica num bate-staca né cara É muito top Especial de pancada E aí ó, dá o eco lá em cima Seu clerta, desliga aí tua rádio e escuta aqui o que é um som de verdade Seu pipa Ó, cachorro esse Zookão hein Até que não ia render tanto em área externa Tocou melhor que o 9200 na área externa Agora o que ia tocar bem aí era o NX8, o NX8 depois o 30, com toda a equalização no máximo abria muito som Uma distância aqui ó, já dá mais de 50 metros Agora põe pra mulher, só tô vendo Depois de deixar os comédias tocar a vontade Aqui não né, mais uma força alto-falantes ultra-voz Aqui é pancadão, e não falação Dá o eco lá em cima Vai lá em cima o eco Tenta aqui neném Toca top mesmo esses Zooks Agora põe pra mulher Solta o grave parceiro Especial de pancada Vai, solta o coice Tocou bonito